A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, Tenente Dan. O que você faz aqui? Bom, resolvi esticar minhas pernas no mar. O senhor não tem pernas, Tenente Dan? É, eu sei disso. Você me escreveu uma carta. Bem, Capitão Forrest Gunn. Eu tinha que ver pessoalmente. E... eu disse que... se você fosse um capitão de um barco, eu seria seu imediato. Bem, aqui estou. Sou um homem de palavra. Tá bom. É, mas não pense você que eu vou te chamar de senhor. Não, senhor. É meu barco. Eu acho que se a gente for para o leste, vamos encontrar camarão. Vire à esquerda. A esquerda. Para onde? Por ali. Eles estão ali. Pegue... pegue o leme e vire à esquerda. Tá bom. Cam, o que está fazendo? A esquerda. Esquerda. É lá que vamos encontrar o camarão, meu garoto. É lá que vamos encontrar. Nada de camarão, Tenente Dunn. Tá bom. Eu estava errado. Bom, como vamos encontrar eles? Talvez você deva rezar por camarão. E eu fui na igreja todo domingo. Às vezes o Tenente Dunn ia também, mas acho que ele deixava a reza para mim. Nada de camarão. Onde diabos está esse seu Deus? Foi engraçado o Tenente Dunn dizer isso. Porque logo depois, Deus apareceu. Você não vai afundar esse avião! Eu estava apavorado. Mas o Tenente Dunn... Ele estava louco. Venha! Chama isso de tempestade! Sopra, seu miserável! Sopra! É hora da luta final! Você e eu! Eu estou aqui! Venha me pegar! Você não vai afundar esse navio! Não! O furacão Carmen passou por aqui ontem, destruindo tudo em seu caminho. E como em outras cidades da costa, toda a indústria camaroneira de Bayou Labetri foi vítima de Carmen. E está em ruínas. Falando com autoridades locais, esse repórter soube que somente um barco conseguiu sobreviver à tempestade. Luiz! Luiz! Olhe o Forrest! Depois disso, o camarão ficou fácil. E como as pessoas ainda precisavam de camarão para coquetel de camarão, churrasco e tudo... E a gente era o único barco inteiro. Camarão Bubba Gump era o que tinha. A gente comprou mais barcos. Doze jeans... Uma armazém grande e tínhamos bonés escrito Bubba Gump, Camarão Bubba Gump. É um nome conhecido. Espere aí, garoto. Você está me dizendo que é o dono da corporação Camarão Bubba Gump? Sim, senhor. A gente tem mais dinheiro que o David Crockett. Poxa! Já ouvi muitas mentiras. Mas essa é a melhor de todas. A gente estava ao lado de um milionário. Bom, eu achei uma história muito, muito linda. E você conta tão bem. Com tanto entusiasmo. Gostaria de ver uma foto do Tenente Dunn? Bem, sim, eu gostaria. Esse aqui é ele. Ah. E quer saber uma coisa do Tenente Dunn? Forrest. Eu nunca agradeci por ter salvo minha vida. Ele nunca disse isso. Mas acho que ele fez as pazes com Deus. Pela segunda vez em 17 dias, o presidente Ford escapou de um possível assassinato hoje. Passe para Gene Un. Passe para Gene Un. Gene Un, fale, Marco. Uma ligação para o Forrest. É bom ligar para ele depois. Ele... Ele está meio indisposto agora. A mãe dele está doente. Uma seguidora de Charles Manson, conhecida como Squeak, tentou assassinar o presidente quando ele... ... ... ... ... ...